Fala aí pessoal, beleza? Hoje estou trazendo novidades sobre Buu Simulat 2017, galera. Então, mas antes disso, galera, já vou deixando meu forte abraço para todos que me assistem, beleza? Então, galera, conforme eu trouxe no vídeo passado, eu trouxe, mas não expliquei, galera. Desculpa aí, galera, por não ter explicado. Então, galera, o jogo vai ser para duas plataformas, para PC e para Android. Então, galera, vou deixar a página do jogo aí, galera. Vamos dar a página a crescer, galera. Vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos dar a página a crescer, que estão precisando muito. Então, galera, meus amigos estão pedindo aí, scripts, designs e modeladores aí, beleza? Quem souber aí, galera. Então, quem souber, galera. Então, pode estar comentando aqui embaixo, galera. Ou lá na página. Então, galera, vamos ajudar aí a página a crescer, que eles estão precisando muito, galera. Então, vamos ajudar aí a página. E também, galera, o jogo será para Android e para PC. Mas, galera, o jogo será grátis para Android. Mas, para PC, provavelmente será pago, galera. Então, será pago, provavelmente, para PC. Então, vai ter várias coisas, galera. Então, que eu ainda não sei ainda. Tem que ver com eles, galera. E também, galera, vamos ajudar a página a crescer, beleza? Então, meta 300 inscritos. Então, vamos compartilhar aí, comentar e se inscrever, beleza? Então, galera, vamos estar ajudando a página a crescer, que estão precisando muito. Então, estão precisando do apoio de vocês, galera. Então, dão sugestões, galera, para estar trazendo aí, galera. Então, vamos comentar lá também. Vamos ajudar aí a página a crescer. Então, esse é um breve vídeo, galera, que eu estou trazendo para vocês, né? Sobre Bull Simulat 2017. Brevemente, brevemente, eu vou estar trazendo mais novidade, galera, sobre Bull Simulat 2017. E o jogo não será... E o jogo não... Ainda não tem data prevista, galera, de lançamento. Ainda não sei. Quando será, galera? Então, se... Se quando lançar o alpha, galera, eu vou estar trazendo para o meu canal, beleza? Então, mais novidade eu vou estar trazendo para vocês. Então, galera, vamos ajudar aí, galera, achar o... Quem sabe mexer com scripts, designers e modeladores. Quem souber aí, comenta aqui embaixo, beleza? Quem souber também, galera. Então, vamos ajudar a página a crescer. Então, vamos ficando por aqui. Então, até mais. Fui!